Não tô lhe cobrando nada, viu? Muito pelo contrário. Eu sei que a nossa relação foi uma coisa que rolou num baldo na emoção. Passou. Passou? Embora tenha sido muito legal. Foi legal, sim. Foi ótimo. Com a Júmea é melhor? É diferente. É novo pra mim. Por quê? Não sei por quê. Não me pergunta porque eu também não sei por quê. Não quero saber de nada. Nesse momento da minha vida eu não tô querendo racionalizar nada. E por que não, Júmea? Por que não? Porque eu quero viver. Só tô querendo viver. Desde que eu fui picado lá por aquela maldita cobra que eu quase morri e escapei com vida, ainda bem, que eu não tô querendo pensar em mais nada na minha vida. Eu só quero viver. Você já tá até montando, né? É. Eu tava lá quando teu pai quis te dar o melhor cavalo dele e a cela que era do teu avô. e eu refuguei. Você não tinha obrigação nenhuma de gostar de cavalo. Ele pensou que tava no meu sangue. Vai ver que tava, né, Jorge? Foi muito mais fácil do que eu imaginei, viu? Foi muito mais difícil quando eu puli pela primeira vez da Pedra da Gávea. Com a minha primeira Asa Delta. Parecia um filhote de Tuiuiu querendo levantar a voa. Essa relação com a Júmea... Eu não gosto dessa palavra. Palavra. Relação. Não gosto dessa palavra. Não tô entendendo. Tô falando sério. Aquela conversinha de rodinha de amigo, aquela coisinha padronizada, aquele modismo. Não, por quê? Porque eu, enquanto homem, não. Porque eu, enquanto mulher... Não, porque a nossa relação terminou porque eu, enquanto homem, descobri que ela, enquanto mulher, tinha um outro que, enquanto bicha, era. Pelo amor de Deus! O que você tá falando, Júmea? Eu tô falando que relação é aquela coisinha que eu mando pra cinturaria do hotel pra lavar minhas roupas, entendeu? É hall. É duas camisetas, três cuecas. Isso sim que é uma relação. Eu não tenho nenhuma relação com a Júmea. Eu amo a Júmea. A relação eu tive com você. Foi uma coisinha passageira. Foi um momento, eu não sei o quê. Isso sim foi uma relação. Eu sei, Jorge, mas não é isso. Eu amo a Júmea. Eu amo a Júmea. Eu não tenho nenhuma relação com ela. Essa palavra não tá nem no dicionário dela. Eu tenho certeza que ela me ama. Então o que existe entre a gente não é relação, é amor, sacou?